Olá gente, tudo bom com vocês? Tudo certo, maravilhosos? Estamos aqui num evento muito violento Estamos aqui pra falar com quem? Com vários lutadores de MMA E você vai acompanhar hoje de César e Serginho Não, Serginho e César Tá com vaidade, Bi? Quer apanhar na cara? Quero E Serginho e César Ai, deixa pra lá Matéria de quem? Nós dois E cá Barbinha, tudo certo? É mexicano? Mexicano Você mexe no cano, é isso? Flágio aqui é muito linda Ai, que nojo, é a ganha Detesto Que categoria, cê? 66 quilos 66, não senta? Adoro Toca, rapaz Ai, ai, ai Que susto E olha que gostaria Ai Você é o Edilberto? Não, crocotar Tá sabendo legal Gosto de dar um de crocotar Entendeu, piadinha? O tocadilho É do Rio, né? Não, não, eu sou baiano Tá sabendo legal também É Eu adoro o MMA Se colocasse um A no MMA, eu gostava mais Eu gostava mamar Ai A louca Dá mais um chute aqui Olha o que tá escrito na camisa dele Fuga cão Você fura cão? Verdade que banana Na oga da luta ajuda Dá potássio Não dá caramba, né? Eu sou o Otácio Prazer Dá pra mim Entendeu? Dá pro Otácio Tá, eu sou o Otácio Dá pra mim A louca, ó Pedinha, muito boa Nova fotografia, arrumei Um, dois, três e já O Lady Gaga Ai, se eu fosse a parede Paguece o Bolinha Paguece o Bolinha Paguece o Bolinha Meu Deus A louca Muito bom, Bolinha Tinha do Big Brother? Não, é papo de Belém Qual é o seu nome, lindo? Lindo não Forte, maçã Você treina quanto tempo, assim? Ah, treina há sete anos Essa que você tá fazendo aqui Quando a gente entrou Essa Lombar, né? Que engraçado Quando eu uso a lombar Eu não aqueço, não Já vai que vai Que bom Fala uma coisa Quem você, assim, tipo, na vida, ó Pô, não, aquela, tipo, a Sabe Não, deixa eu falar Pergunto, esquece Esquece, esquece Toca aí Olha que mão linda, bi Ele faz a unha, olha só Olha que lindo Parece ele um pouco também É seu irmão, ele? Não, não Eles fazem tipo meinha Troca-troca, alguma coisa? Sim Mas você não vai lutar hoje Eu lutei semana retrasada Bateu no rapaz É, bati muito nele Cê deu, deu, deu Até sair sangue Sim Estragou Hoje em dia A 10 pessoas votam Santinho Terço Aí reza A hora Pra Jesus Pra Deus Nós trouxemos um símbolo nosso Pra dar sorte pra vocês Que é o seguinte Esse gloss maravilhoso Da Lady Gaga É o gloss dela Quando você passa na boquinha Dá sorte pra vocês É agilidade Na hora de, na hora de, na hora de, de lutar Vai bem, vai bem sim Ah, vai bem Você promove esse evento também Isso, é o presidente do Jungle Fight Mostrando que o Brasil É o país da luta É um país de guerreiros Guerreiro como vocês Eu sou guerreiro Isso que é maneiro Agassou, ele é muito Olha, parece uma criança Fez na massinha E o colete Isso que é maneiro Eu acho mais bonito Isso que aquilo, sabia? O que? Aquilo O que que aquilo? Aquilo Que aquilo Peguegueca Isso que é maneiro Suzan Boyol Vai cantar o hino hoje Antes de começar a luta? Isso Sou a mãe da Maria Melino Ah, não é Suzan Boyol Não é Fala, não engano É o evento pesado pra gente Mas tem coisa que eu não gosto E é muito nojenta Peguegueca Eu prefiro fazer a culinária do mundo Do que é isso? Somos o Wing Hills Do Jungle Fight Tá sabendo os Domi caindo no pau, né? Oi? Viadinha antiga Você é bem gostosa, sabia? Então se isso aqui fosse um personagem Eu te pegaria fácil Você acha que eu sou fácil assim? Sim Vou sair daqui de fininha Deu errado pra mim Tchau Desculpa, amor Agora vamos Da porradaria Tá lindo Tá com glóis ainda Tá com glóis Tá com glóis Tá com glóis Olha a vaia que ele tá tomando, Bi Fala quando envelhece A orelha cresce, né? Imagina crescer uma orelha dessa De que me livre Coisa de uma perruga que escuta Olha o olhar deles um pro outro Olha só Tem cara de lutador de videogame Não tem cara? Vai Ai meu Deus, tô nervoso Você ganha Poxa, ele perdeu Que peninha Será que foi o Gloss? Vamos tentar falar com ele Você tinha que ter batido mais, cocotá Você acha que foi o Gloss? O que acontece? Aqui é um ringue Ah, vai, é mesmo? É luta de contato Tem que pegar Todos sabem Precisa provar isso pra ninguém Todos viu Faz a revanche que a gente vem Já te torcei pra você Nós ficamos seu fã agora Fica feliz se não Eu adoro você Assisto sempre Você cresceu Cega mais mágo Tô crescendo também do seu lado, sabia? Você é outro músculo Muito lindo Muito lindo Cadê a barriga? Tá tanque ou não tá? Olha só Cuidado que as vezes é tanquinho Mas a torneirinha é pequena Ai de mim